Deus não existe, esse nome é só uma coisa que os brancos inventaram Pra prejudicar os negros, só que os negros já como não entendem nada Até hoje adoram, você não tá a ver que igreja agora é negócio Ele falou virei, mas até hoje nunca veio Já me disseram que Deus não existe, que tudo que a Bíblia diz é uma mentira Todas as igrejas são falsas e não existe uma verdadeira Há quem diga que Deus é mulato e que Satanás é preto Pra mim não tem relevância, porque eu sei que o homem não é perfeito Há quem diga que Deus é culpado, por ele ter criado O próprio Satanás que fez com que o homem provasse no pecado Podem dizer o que quiser, pra mim não tem importância Deus é Deus e ponto final e merece a minha confiança Me desculpe, mas eu prefiro confiar em Deus Me desculpe, mas eu prefiro confiar em Deus Porque ele não vale a não Me desculpe, mas eu prefiro confiar em Deus Porque ele não vale a não Estou bem consciente das coisas que dizem, mas isso não muda o meu pensamento Nem lhe acredito, dia após dia não penso em deixá-lo em nenhum momento Nem tudo entendo, mas tudo aceito, porque ele é Deus, de resto é conversa Não respondo certas perguntas que só me causam dor de cabeça Eu lhe adoro o ponto final, mas que mal tenha final Não confio na vossa ciência que fala que o homem vem do animal Epa, eu quero deixar aqui uma coisa bem clara, meu juiz Eu também tenho imenso problema, mas de culo também tô no banzelo Mas mesmo assim acredito em Deus E quero aqui falar uma cena Não é porque você não acredita, seja ele não existe Ou vai começar a existir o dia que você começar aí na igreja Se você quiser acreditar ou não, o problema é teu Paciência Pra mim Deus é Deus e ponto final Me desculpe, mas eu prefiro confiar em Deus Porque ele não vale a não Me desculpe, mas eu prefiro confiar em Deus Porque ele não vale a não Na igreja não vão porque tá cheio de bruxo Aí na discoteca tão lá todos os dias Mesmo sabendo que tá cheio de bandidas Depois apanham sida e ficam em guanguanguang Deus, Deus Cuidado rapaz Yeah, Moe Gang Music